Alô, rapaziada, se liga no refrão. É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa, não é? É cocada boa. Outra vez pra marcar. É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa, não é? É cocada boa. Aí, rapaziada, eu tô duro, só quero a capa da cocada e mais nada. Olha aí, já armei meu tabuleiro, vendo pra qualquer pessoa. Tem da preta e tem da branca, e quem prova não enjoa porque É cocada boa, não é? É cocada boa. 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 Tem preto que come da branca, tem branco que come da preta, tem gosto pra todo freguês. Só não vale misturar. Só não vale misturar, dando uma de cada vez. Não mistura o paladar. Tem da preto que come da preto que come da branca, Tem preto que come da branca, não é? É cocada boa. É cocada boa, não é? É cocada boa. O delega da área, chamando o ameriguar. Quem é que tem nessa cocada, que tá todo mundo querendo comprar? Houve uma diligência, só para experimentar. Eles provaram da cocada, e disseram, doutor, deixa isso pra lá só porque É cocada boa, não é? É cocada boa. Aí tá certo isso. É cocada boa, não é? É cocada boa. Outra vez pra marcar. É cocada boa, não é? É cocada boa. Aí coca de... É cocada boa, não é? É cocada boa. Olha aí já arme meu tabuleiro, vendo pra qualquer pessoa É cocada boa, não é? É cocada boa. Outra vez pra aprender. É cocada boa, não é? É cocada boa. Só para comer, né? É cocada boa, não é? É cocada boa. Tem preto que come da branca. Tem branco que come da preta. Tem gosto pra todo freguês. Só não vale misturar. Vá numa de cada vez. Não mistura o paladar. Aí ouve a dose de cocada. Até pode te matar só porque É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa, não é? É cocada boa. Isso é só pra comer. É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa, não é? É cocada boa. É, o delegado da área já mandou averiguar O que é que tem nessa cocada Que tá todo mundo querendo comprar Houve uma diligência Só para experimentar Eles provaram da cocada E disseram, doutor, deixa isso pra lá só um pouquinho É cocada boa, não é? É cocada boa, não é? É cocada boa. Isso é só pra comer. É cocada boa, não é? É cocada boa. Aí, baladrar. É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa, não é? É cocada boa. Olha a capa da cocada. Ainda tem a capa da cocada. Mano, cadê meu boi? Mano, não sei. Oi, ô mana, cadê meu boi? Mano, não sei. É, mas cadê o boi, mano? Não sei. Olha aí, mas mana, cadê meu boi? Mano, não sei. Deixei meu boi amarrado No morão lá do quintal Agora chego, procure, não acho, mana. Vai mal. Ô mana, cadê meu boi? Mano, não sei. Olha aí, mas mana, cadê o boi? Mano, não sei. É, mas cadê meu boi, mano? Não sei. Ô, mas mana, cadê o boi? Mano, não sei. Este boi é de raça muito boa. Onde está meu boi de guia? Deixei ele preso no quintal E você vem dizer que não sabia. Mano, não sei. Mano, cadê meu boi, mano? Não sei. Ô, mana, cadê o boi? Mano, não sei. É, mas cadê meu boi, mano? Não sei. Olha aí, mas mana, cadê o boi? Mano, não sei. Não sei. Deixei meu boi amarrado No morão lá do quintal Agora chego, procuro e não acho, mano. Vai mal. Ô, mana, cadê meu boi, mano? Não sei. Ô, mana, cadê o boi, mano? Não sei. É, mas cadê meu boi, mano? Não sei. Olha aí, mas mana, cadê o boi? Mano, não sei. Este boi é de raça muito boa. Onde está meu boi de guia? Deixei ele preso no quintal E você vem dizer que não sabia. Mano, cadê meu boi, mano? Não sei. Olha aí, mas mana, cadê o boi? Mano, não sei. É, mas cadê meu boi, mano? Não sei. Olha aí, mas mana, cadê o boi? Mano, não sei. Não sei. Se eu tô perguntando é pelo meu boi. Não sei. Mas eu deixei o vinte e um aqui. Mano, não sei. É, mas cadê o boi, mano? Não sei. Mas eu deixei o quatro aqui. Vai, camarada. Eu acho que tu tá chorando de puta errada. A cabela é a outra, hein? É por isso que são jovens, ah. Comprar-te um terno, canalha. Saio tentando aplicar. Vive cobrando uma taxa Pra no velório dos outros chorar. Vive cobrando uma taxa Pra no velório dos outros chorar. Morrolou a lei do sentimento E foi cumprir um tratado. Molhou lenços e mais lenços Chorou na capela ao lado. Quase que o bicho lhe pega Por estar chorando por de fundo errado. Quase que o bicho lhe pega Por estar chorando por de fundo errado. Comprar-te um terno, canalha. Saio tentando aplicar. Aí foi errado. Vive cobrando uma taxa Pra no velório dos outros chorar. Vive cobrando uma taxa Pra no velório dos outros chorar. Tu já era um canalha da área Que atrasava todo o movimento. O safado não sabia Chorou fingindo sentimento. A viúva que não era boba Sentiu a cebola que o bicho aplicou. Deu um alô pra rapaziada Ele levou um cacete e se machucou. Por quê? Comprar-te um terno, canalha. Saiu tentando aplicar. Vivo cobrando uma taxa Pra no velório dos outros chorar. Vivo cobrando uma taxa Pra no velório dos outros chorar. Vivo cobrando uma taxa Burlou a lei do sentimento E foi cumprir um tratado. Molhou lenços e mais lenços Que o bicho chorou na capela ao lado. Quase que o bicho lhe pega Por estar chorando Tudo e foda errado. Quase que o bicho lhe pega Por estar chorando Tudo e foda errado. Compraste! Compraste um terno, canalhão. Saiu tentando aplicar. Vivo cobrando uma taxa Pra no velório dos outros chorar. Vivo cobrando uma taxa Pra no velório dos outros chorar. Tu já era um canalha da área, que atrasava todo o movimento O safado não sabia, chorou fingindo o sentimento A viúva que não era boba, sentiu a cebola que o bicho aplicou Deu um alô pra rapaziada, ele levou um cacete e se machucou Deu somente um alô pra rapaziada, ele levou um cacete e se machucou Por quê? Um abraço que é do canalha, saiu tentando aplicar Aê, safado! Tive me comprando uma caixa, pra no velório dos outros chorar A cebola cagou e tomara Um abraço que é do canalha, saiu tentando aplicar Tive me comprando uma caixa, pra no velório dos outros chorar Sujou, sujou! Tive me comprando uma caixa, pra no velório dos outros chorar Um abraço que é do canalha, saiu tentando aplicar Olha aí, vizê! Prepara o pinote, malandragem! Olha que os federais tão te filmando, compadre! Tem vizê em 37! Sujou, sujou! Sujou, sujou! Alô, malandragem! Prepara o pinote, olha aí! Mas sujou, sujou! Alô, malandragem! Prepara o pinote! Eu só sei que os homens já armaram o bote Quem dançar vai ter que segurar É osso duro, é osso duro, compadre! Na hora que o couro come, olha aí! Mas é osso duro, compadre! Na hora que o couro come Eu só sei que o malandro, quando é veneno Não entrega o ouro na hora do pau Aceita o cacete de boca fechada Tudo isso em defesa da sua moral É aí que a gente vê Quem é malandro e quem não é É aí que a gente vê Quem é firmeza e quem não é Porque o sangue puro é cadeado, brindado Ele não cagoeta e nem banco mané Mas sujou, sujou! Sujou, sujou! Alô, malandragem! Prepara o pinote! Olha aí! Sujou, sujou! Alô, malandragem! Prepara o pinote! O malandro não conta a história Porque se garante quando é detido Ele morre debaixo do pau amizade E não cagoeta os amigos E também quando sai de cana A moçada faz flecha pra lhe receber Ainda ganha tudo o que tem direito Como recompensa do seu merecer É aí que a gente vê Quem é firmeza e quem não é Porque o sangue puro é cadeado, brindado Ele não cagoeta e nem banco mané Mas sujou, sujou! Sujou, sujou! Alô, malandragem! Prepara o pinote! Diga lá! Sujou, sujou! Alô, malandragem! Prepara o pinote! Eu só sei que os homens já armaram o bote E quem dança vai ter que segurar É osso duro, é osso duro Com parte na hora que o couro come Olha aí Mas é osso duro, comparte Na hora que o couro come Eu só sei que o malandro quando é veneno Não entrega o ouro na hora do pau Aceita o cacete de boca fechada Tudo isso em defesa da sua moral É aí que a gente vê Quem é firmeza e quem não é É aí que a gente vê Quem é malandro e quem não é Porque o sangue puro é cadeado, brindado Ele não cagoeta e nem banco mané Mas sujou, sujou! Sujou, sujou! Alô, malandragem! Prepara o pinote! Olha aí O malandro não conta a história Porque se garante quando é detido Ele morre debaixo do pau amizade E não cagoé dos amigos E também quando sai de cana A moçada faz fecha pra lhe receber Ainda ganha tudo o que tem direito Como recompensa do seu merecer É aí que a gente vê Quem é firmeza e quem não é Porque o sangue puro é cadeado, brindado Ele não cagoeta e nem banco mané Mas sujou, sujou! Sujou, sujou! Alô, malandragem! Prepara o pinote! Olha aí Sujou, sujou! Alô, malandragem! Prepara o pinote! Kéco, frio é Mount Sujou, sujou! Alô, malandragem! Prepara o pinote! Souber! Sujou, sujou! Alô, malandragem! Prepara o pinote! Aí, malalhã! Sujou, sujou! Alô, malandragem! Prepara o pinote! Sai boalha, sai boalha! Sai boalha, rapre broars! Sujou, sujou! Alô, malandragem! Prepara o pinote! E aí, se acerta... Sujou! A CIDADE NO BRASIL 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 A moça sempre tremendo sufoco, mas levou o troco que o bicho pegou. Pisava na bola cheio de mancada, agora meu amigo, sorvelas quebrada. Eu não posso abonar o seu mal proceder, mas leve esse garfo pra se defender. Sempre fosse pra mim, bom amigo, mas pra malandragem foi-se um vacilão. Sempre fosse pra mim, bom amigo, mas pra malandragem foi-se um vacilão. É, morreu e agora tu vás pro inferno, estás condenado, não tem salvação. Vou botar no bolso do teu terno, um garfo pra tu não chegar lá na mão. Vou botar no bolso do teu terno, um garfo pra tu não chegar lá na mão. Vai chegar de gato porque não tem sopa, é fogo na roupa lá no caldeirão. Cheio de inimigos lá te esperando, todos trepados só de bagulhão. Foi por isso que eu botei no bolso do teu terno, um garfo pra tu não chegar lá na mão. Sempre fosse pra mim, bom amigo, mas pra malandragem foi-se um vacilão. Tô falando. Sempre fosse pra mim, bom amigo, mas pra malandragem foi-se um vacilão. É, morreu e agora tu vás pro inferno, estás condenado, não tem salvação. Eu vou botar no bolso do teu terno, um garfo pra tu não chegar lá na mão. Vou botar no bolso do teu terno, um garfo pra tu não chegar lá na mão. Armou um sacozeiro tremendo sufoco, mas levou o troco que o bicho pegou. Pisava na bola cheio de mancada, agora meu amigo só vela quebrada. Eu não posso abonar o seu mal proceder, mas leve esse garfo pra se defender. Sempre fosse pra mim, bom amigo, mas pra malandragem foi-se um vacilão. Eu falei. Sempre fosse pra mim, bom amigo, mas pra malandragem foi-se um vacilão. É, morreu e agora tu vás pro inferno, estás condenado, não tem salvação. Eu vou botar no bolso do teu terno, um garfo pra tu não chegar lá na mão. Vou botar no bolso do teu terno, um garfo pra tu não chegar lá na mão. Sempre fosse pra mim, bom amigo, mas pra malandragem foi-se um vacilão. Já falei. Sempre fosse pra mim, bom amigo, mas pra malandragem foi-se um vacilão. Você morreu e agora tu vás pro inferno, estás condenado, não tem salvação. Verdadeiro amor Uma mãe que se tem na vida, só existe um, é um da nossa mãe querida. Mãe é um grande tesouro, cheio de sublimação. É o segundo nazareno, na história do perdão. Uma mãe que se tem na vida, só existe um, é um da nossa mãe querida. Olha aí se seu filho for ministro ou presidente da nação, sua mãe sente prazer deste grande cidadão. Mãe é um grande tesouro, que se tem na vida, só existe um, é um da nossa mãe querida. Mãe é um grande tesouro, cheio de sublimação, é o segundo nazareno, na história do perdão. Mãe é um grande tesouro, que se tem na vida, só existe um, é um da nossa mãe querida. Mãe é um grande tesouro, que se tem na vida, só existe um, é um da nossa mãe querida. Se seu filho for ministro ou presidente da nação, sua mãe sente prazer deste grande cidadão. Mãe é um grande tesouro, que se tem na vida, só existe um, é um da nossa mãe querida. Verdadeiro amor, que se tem na vida, só existe um, é um da nossa mãe querida. Verdadeiro amor, que se tem na vida, só existe um, é um da nossa mãe querida. Mãe é um grande tesouro, que se tem na vida, só existe um, é um da nossa mãe querida. Mãe é um grande tesouro, que se tem na vida, só existe um, é um da nossa mãe querida. Mãe é um grande tesouro, que se tem na vida, só existe um, é um da nossa mãe querida. A inveja é a arma do incompetente E quem joga nesse time é de fato infeliz Sei perfeitamente bem que meu sucesso Incomoda aqueles que são ruins Eu só peço ao impotente Que ajude essa gente que tem inveja de mim Eu só peço ao impotente Que ajude essa gente que tem inveja de mim Até foi morto meu amigo Pela puta inveja de cair Foi sim Mas eu tenho fé em Deus, fé em Deus Que essa gente não pode mandar a mim A vida é interessante se a gente não tem nada Falam mal porque não tem E se tem alguma coisa eles falam com inveja Porque a pessoa tem Eu não consigo entender Que gente desse que lado Seja amigo de alguém Eu não consigo entender Que gente desse que lado Seja amigo de alguém Até foi morto meu amigo Pela puta inveja de cair Foi sim Mas eu tenho fé em Deus Que a inveja dessa gente não pode mandar a mim Mezerra, seis mais quatro São dez anos Divide por dois Dá cinco Cinco mais cinco A dupla tá formada, malagar Piranha não dá no mar Piranha Piranha Somente na água doce Se afanha Tá ouvindo piranha Piranha canta no mar Piranha Piranha Somente na água doce Se afanha Não quero mais para mim Aquela falsa mulher Me comeu a carne toda Deixou meu esqueleto em pé E eu que fui dono de uma crioula E eu que fui dono de uma crioula Desse tipo violão Ela jogava baralho de ronda Pegava na coisa E brigava na mão Tá ouvindo piranha Piranha não dá no mar Piranha Somente na água doce Se afanha Quando eu tava de bola cheia A vida dela era só me beijar Mas depois que eu fiquei dura Malandra demais me tirou do ar Eu só sei que a mulher é igual a cobra Tem veneno de peçonha Deixa o rico na miséria E um pobre sem vergonha tá ouvindo piranha Piranha canta no mar Piranha Somente na água Se afanha Já pensa piranha Piranha canta no mar Piranha Somente na água Se afanha Eu batalho a vida inteira Pra bancar essa mulher E ela ainda diz a todo mundo Que eu sou um tremendo Zé Mané E eu que compro gemada, geleia, aveia, maizena e catubiri Tudo isso eu dou a crioula Pra ela ter força pra falar de mim Tá ouvindo piranha Piranha canta no mar Piranha Oh 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 Eu só sei que a mulher que engana o homem Provocam um grande zu-zu-zu Merece levar um mundo todo borrada E pra trancadura lá no bambu Tá ouvindo o muçulho? Piranha, mata! Piranha! Somente nada! Se a cor... Tá ouvindo o piranha? Piranha, mata! A praga continua! Agora ela é voadora! Somente nada! Se a cor... Tá ouvindo o piranha? Piranha, mata! Piranha! Somente nada! Se a cor... Tá ouvindo o piranha? Piranha, mata! Piranha... Eu já disse a você que malandro demais Vira bicho E também já lhe pedi Pra você parar com isso Eu já disse a você que malandro demais Vira bicho E também já lhe pedi Pra você parar com isso Como é que pode você dizer que é malandro Eu já disse a você que malandro demais Vira bicho Vira bicho E também já lhe pedi Pra você parar com isso Em toda área que você pinta Diz logo que tá cheio de bagulhinho Mas não vê que a polícia federal Tá filmando você no sapatinho Você fala demais Você fala demais Você fala demais O rapaz Você fala demais Eu já disse a você Eu já disse a você que malandro demais Vira bicho E também já lhe pedi Pra você parar com isso Pode dizer de norar Eu já disse a você que malandro demais Vira bicho E também já lhe pedi Pra você parar com isso Como é que pode você dizer que é malandro Levando o tapa dos homens e outros Você só vive apanhando Honestamente Eu já sei quem você é É um tremendo GBO Vaga de precepto Aquele Zé Vê se é ou não é Eu já disse a você que malandro demais Vira bicho E também já lhe pedi Pra você parar com isso Pode dizer de norar Eu já disse a você que malandro demais Vira bicho E também já lhe pedi Pra você parar com isso Você diz a todo mundo Coisas que você não faz E na roda de malandro Todos me chamam malandro demais Olha aí meu rapaz Olha aí meu rapaz Você fala demais Você fala demais Você fala demais Oh rapaz Você fala demais Eu já disse a você Eu já disse a você que malandro demais Vira bicho E também já lhe pedi Pra você parar com isso Eu já disse a você que malandro demais Vira bicho E também já lhe pedi Pra você parar com isso Zélia pode dizer Eu já disse a você que malandro demais Vira bicho E também já lhe pedi Pra você parar com isso E também já lhe pedi Amigo em qualquer favela É homem responsa Se liga doutor Não quer ver na área O bola rasteira Nem ver seus parceiros Na desunião Nunca foi chegado A língua de trapo Detesta ficar Quando vê vacilão Assumiu um cargo Da maior responsa Mantendo a palavra Não deixou cair No alto oscila Bandeira do amigo Do seu elo forte Lá do acari Na viela eu fiz Gayfrão No barraco A melodia Somente pra exaltar Dentro da canção Viria Na viela eu fiz Gayfrão No barraco A melodia Somente pra exaltar Dentro da canção Viria E na comunidade Ele é considerado Gosta da verdade Não topa caô É diplomado Na escola da vida Dentro do contexto Nunca vacilou Tem sempre um amigo Em qualquer favela É homem responsa Se liga doutor Não quer ver na área O bola rasteira Nem ver seus parceiros Na desunião Nunca foi chegado A língua de trapo Detesta ficar Quando vê vacilão Assumiu o cargo Da maior responsa Mantendo a palavra Não deixou cair Do alto oscila Bandeira do amigo Do seu elo forte Lá do acari Na viela eu fiz Gayfrão No barraco A melodia Somente pra exaltar Dentro da canção Viria Na viela eu fiz Gayfrão No barraco A melodia Somente pra exaltar Dentro da canção Viria E na comunidade Ele é considerado Gosta da verdade Não topa caô É diplomado Na escola da vida Dentro do contexto Nunca vacilou Tem sempre um amigo Em qualquer favela É homem responsa Se liga doutor Na comunidade Ele é considerado Gosta da verdade Não topa caô É diplomado Na escola da vida Dentro do contexto Nunca vacilou Tem sempre um amigo Em qualquer favela É homem responsa Se liga doutor E na comunidade Ele é considerado Gosta da verdade Não topa caô É diplomado Na escola da vida Dentro do contexto Nunca vacilou Tem sempre um amigo Em qualquer favela É homem responsa Se liga doutor Não topa caô Não topa caô Não topa caô É roupa